Tanato Serafino, mas todo mundo usa o Tanato Serafino, eu tô precisando de mais o banimento mas tá osso né, tem que subir de rank aqui. Olha, baniram, baniram o Ruivinho Então a gente vai ter que jogar com essa build Ah, passei! Delícia! Então vamos aqui já arrebentar na... Ah, acho que dá para esconder já Vai arrebentar a vida ali do... do Hypnos N... Nani? É só que eu acho que no Sagi-Sapura ele vai falecer Mas todo mundo é mais rápido né, oh revolta Beleza, pelo menos ele vai bufar meu cano né Vai servir aí para comidinha Poxa Coloquei ali alguém no pesadelo Vai se você conseguir eliminar esse Shun Assim, foi um quase né Eu acho que o Shun ele vai eliminar meu Feu Olha só, velho Como todo errado E aí Arthur, aparentemente achei horrível O do Caim Vamos ver se no texto né, vai ter uma melhora naquele Revive dele Mas o Revive dele ficou muito tosco Só impedir que impeça que Revive Pô mas tá difícil hein, essa galera tá causando muito dano É bom existir aqui que essa luta foi alterada pelo Shun O Orfeu é muito fraco contra o Shun O Orfeu é muito fraco contra o Shun A Terafina Bandeir minha Artemis Então beleza, vamos com a nossa build aqui de Juni Que essa aqui vai vingar Você vai ver, vai vingar o Orfeu aqui com Juni É, tirando que o meu doco ficou muito mais rápido ainda Do que o meu... poxa pô Ai caramba, tirei os outros negócios e... Tá flopado ainda Deixa eu ver quantos que ele vai dar aqui 540 Aqui vai dar quantos? Deixa eu pegar até a calculadora 280 mais 332 Menos 580 32 de Speed É só colocar um tanto de Cântico no Orfeu aqui que ele vai passar Pô, já vai eliminar o meu Orfeu cara Tá difícil fazer a live do Orfeu né Cura o Orfeu Cura o Orfeu Nossa, perfeito A gente agora vai curar tudo Só parar isso ao Debra Já demos um ataque extra ali Se eu aplicar aqui no Shuru O Shuru vai tomar dois ataques né Mas vamos no Shun Não tem tempo Beleza, vamos aumentar nosso dano agora Beleza, proteção da Juni Ah não Ah não Ah, essa aqui é que eu tinha que aumentar Ah não Nossa Deixa eu ver O Orfeu vai jogar ainda né Vamos melhorar e para onde é a cura do Hypnos É o que sobrou para hoje Nossa, já faleceu Ah é que ele tomou mais um pesadelo né Olha isso aí É o Orfeu cara Sem o buff O Orfeu tá muito lindo Viu Viu Olha o Orfeu Elimina aí Elimina aí Elimina aí Elimina aí Faz bonito Mesmo a gente colocando aí Escovendo tudo errado aí Fez bonito Fez bonito Fez bonito Ai ai Oh Eden Vou fazer a win na conta secundária E 40 diárias na conta principal Essa aí é a temática Vamos atacar aqui o Doku Agora é nossa vez né filha Agora é nossa vez Atacar sem fim Vamos atacar aqui Vamos atacar aqui Vamos lá ver se ele vai dar um Finish É mas sobrou o cano né cara Vai no ataque base Pronto Ai agora é só diminuir a speed do Doku do certo né Aí vai ficar tudo certo Mas o Orfeu mesmo assimmitou sem o buff do Doku nessa luta